Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostube. No vídeo de hoje eu vou estar dizendo pra você como instalar o plugin do Elementor no WordPress na hospedagem da Ipage. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que você precisa fazer é acessar o painel de administrador do WordPress instalado na hospedagem. Após fazer isso, eu já estou aqui dentro do painel do WordPress. Em seguida eu vou vir no lado esquerdo, no menu lateral, ele vai ter diversas opções. E nós vamos vir aqui na opção de plugins, então basta clicar. Em seguida ele vai mostrar todos os plugins instalados no seu WordPress. E pra gente instalar o Elementor, nós vamos vir aqui em cima no botão adicionar novo. E com isso agora nós vamos vir aqui no menu superior e na opção direita onde está escrito pesquisar plugins, nós vamos digitar Elementor. Prontinho, após fazer isso ele vai aparecer diversas opções, porque o Elementor tem muitos addons. Porém nós vamos vir aqui na opção onde está escrito no primeiro, escrito Elementor Website Builder. Que ele foi desenvolvido pelo Elementor.com. Bom, então esse aqui é o plugin oficial do Elementor e nós vamos clicar no botão instalar agora. Então após fazer a instalação do Elementor, vai aparecer agora o botão de ativar e nós vamos clicar em cima. Prontinho, feito isso, agora o Elementor já foi ativado. Inclusive ele já aparece aqui na página de plugins com fundo azul e na opção ativado. E agora também no menu lateral da esquerda apareceu o botão do Elementor e o botão de modelos que são adições desse plugin. Então agora nós já podemos estar utilizando o Elementor pra criar o nosso site ou criar uma postagem. Por exemplo, eu posso vir aqui na opção de páginas. Em seguida agora pra gente criar uma página com o Elementor, basta vir aqui na opção adicionar nova. E agora na parte de adicionar, ele vai pedir pra gente adicionar um título. Nós colocamos, por exemplo, página de exemplo, aqui o nome que você desejar. E eu posso fazer isso, botar o título da página. Aparece a opção aqui em cima clicado com editar com o Elementor. Então basta clicar em cima. E prontinho, agora você já abriu o Elementor pra poder criar o seu site. Então você pode adicionar um campo e estar utilizando o que desejar o seu site, configurar conforme quiser. Aqui eu estou utilizando o tema padrão do WordPress, porém você pode utilizar o tema que quiser. Botar a página cheia também pra poder estar criando a página completa com o Elementor e configurar como você desejar. Então é isso. Pra instalar o Elementor no WordPress é bem simples. E após você fazer as configurações que desejar, basta estar clicando em publicar. Eu vou botar apenas aqui um título de exemplo. Meu site WordPress. E eu vou colocar aqui, por exemplo, também um vídeo do YouTube. Que ele já vem o vídeo padrão do Elementor. E após fazer a edição, basta clicar no botão publicar. Prontinho, agora ele já publicou e nós pudemos ver a página. E aqui vai mostrar a página que eu criei com o Elementor. Página de exemplo, meu site WordPress e o vídeo do Elementor. E agora você pode usar todas as funções do Elementor pra poder criar o seu site incrível. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.